Oi galera, tudo bem? Eu sou o André Chitão, eu sou biólogo, professor e nesse canal você vai aprender sobre a nossa natureza, sobre os animais, as plantas, os ecossistemas, paisagens incríveis que tem aqui na cidade de Florianópolis, onde eu moro há mais de 30 anos, cheguei aqui quando eu tinha 3 aninhos de idade e cresci, vivi aqui, me formei biólogo na UFSC e então nesse canal você vai aprender muito sobre a ecologia, sobre a nossa fauna, flora e sempre uma informação passada de um jeito muito fácil de entender, tanto para adultos quanto também para as crianças, tá bom? E eu criei esse canal justamente porque a nossa natureza está sendo destruída, então o objetivo aqui sempre vai ser compartilhar conhecimento e mostrar como é importante a preservação da nossa natureza, das várias espécies de animais, de plantas e ecossistemas. Ah, e não deixe de conhecer os outros vídeos do canal, com certeza você vai se interessar, vai aprender e não deixe de curtir, compartilhar os vídeos e também se inscrever no canal clicando no botão de sininho, porque só assim o YouTube vai te mostrar os novos vídeos que forem sendo publicados, beleza? Valeu então e não deixe de curtir e aprender com a nossa natureza.